Galera, hoje eu tô aqui pra teorizar pra vocês o futuro da franquia The Evil Within. O The Evil Within 2 foi lançado em 2017 e daqui 3 anos ele já vai completar 10 anos de lançamento. Só que assim galera, com o final de The Evil Within 2, a história não está completamente terminada, já que o jogo deixou algumas brechas lá e hoje eu vou comentar sobre essas brechas aqui e o que pode vir no terceiro jogo no futuro. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá! Bom gente, antes de tudo, vamos relembrar como é que foi a trajetória da franquia até aqui pra depois eu começar a falar algumas teorias minhas aqui, beleza? O primeiro The Evil Within foi lançado lá em 2014, ele foi um jogo feito pela Bethesda e o diretor principal do jogo foi o criador de Resident Evil, o Shinji Mikami. The Evil Within foi um dos primeiros jogos aí dessa nova era de consoles ali que era o Playstation 4 e o Xbox One que tinham surgindo em 2013 pra tentar reacender o gênero survival horror na indústria de games. Já que naquela época, tanto Resident Evil quanto Silent Hill não estavam bem das coxas. Então The Evil Within veio com essa missão de tentar resgatar isso aí no mundo dos games. O jogo foi lançado em outubro de 2014 e assim galera, o jogo, falando de vendas, ele vendeu muito bem, ainda mais pelo hype ter o nome do Shinji Mikami. Só que criticamente falando, o jogo foi um fracasso. Ele não atingiu as expectativas de muitos jogadores por sua história bagunçada e sua gameplay travada. O que eu tenho a impressão nesse jogo aqui, que é o que eu sempre comento pra vocês, é que o Shinji Mikami fez esse jogo aqui com a cabeça dele de ideia de um jogo de anos atrás. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é, ele fez esse jogo com uma mentalidade de um jogo de 2005 aparentemente. Já que o jogo consegue ser até mais travado do que o próprio Resident Evil 4. E não era pra ser assim, já que ele é um jogo que saiu quase 10 anos depois do Re 4. Apesar disso, a Tango Gameworks não desistiu e lançou em 2017 a sua sequência, The Evil Within 2, que pegou muita gente de surpresa. E o The Evil Within 2, ele praticamente melhora tudo do primeiro jogo. Ele fecha furos do primeiro jogo, traz uma gameplay melhor, faz uma junção até com Silent Hill, vou dizer assim, já que o jogo tem meio que uma cidade explorável. Então ele pega aqui elementos do primeiro jogo e coloca meio que num mundo semiaberto, que é a cidade de Union. Traz vilões interessantes, traz uma gameplay mais satisfatória de modo geral, e uma história bem fechadinha e bonitinha, mas que deixa ali algumas brechas pra continuação. O jogo foi bem avaliado comparado ao primeiro, mas ele vendeu menos. Por que, galera? Muita gente fala que, ah, ele foi fracasso porque mudou demais. Não, não foi isso que aconteceu. A verdade é que muitas pessoas não se interessaram pelo segundo jogo, justamente pelo primeiro ter sido um fracasso. E quem não gostou do primeiro jogo, muito provavelmente não foi nem querer saber do segundo jogo. E isso acontece bastante aí na indústria. Eu conheço muitas pessoas mesmo que não quiseram jogar o segundo jogo por causa do primeiro. Por mais que você, assim como eu, possa não ver um sentido nisso, Sim, existem pessoas com esse pensamento e que não mudam de ideia quanto a isso. Eu mesmo dei uma chance pro segundo jogo pra ver como é que ficou, já que o primeiro não foi lá uma boa experiência e eu não me arrependi nem um pouco e cheguei até a platinar o jogo no PlayStation 4. O 2 virou um dos meus jogos favoritos do gênero e eu tô torcendo até hoje por uma sequência. E complementando aqui, uma coisa muito importante aconteceu no The Evil Within 2 que acabou dando certo. O Shinji Mikami, ele trabalhou também em The Evil Within 2. Só que quem foi o diretor principal foi um cara que era novato ali no ramo e que o Shinji Mikami quis dar entrada pra ele nesse mundo dos games. Ou seja, ele quis dar uma chance pro cara, que é o John Johanas. E que pra mim foi uma decisão muito certa do Mikami. Já que ele próprio falou em uma outra entrevista que ele já tá velho já e que tá pensando em aposentadoria logo mais e que quer dar chance pra pessoas novatas. E foi o que ele fez com o John Johanas que não decepcionou. Eu só quero pontuar como sempre aqui que apesar do The Evil Within 2 ser um jogo melhor do que o primeiro, o horror do primeiro jogo ainda é um pouquinho melhor que o do segundo. Pra ser mais específico, é a atmosfera do primeiro jogo que é um pouco mais perturbadora do que a do segundo. Mas de resto, o 2 é superior em tudo. Agora que vocês tiveram toda essa introdução minha, vamos falar sobre The Evil Within 3 e o que pode vir no futuro. Vamos relembrar o final de The Evil Within 2. A esposa de Sebastian tem que ficar pra trás pra derrotar o pessoal da Mobius. O plano dela era de dentro do Stain começar a ativar aqueles chips cerebrais e explodir eles na cabeça dos membros da Mobius. E acabou dando certo. Aí temos aquela cena final da Kidman, do Sebastian e da filha dele, a Lily. O jogo termina com ele indo embora numa cena bem bonita com sua filha e termina com a Kidman seguindo seu rumo. Só que temos um porém aqui, pessoal. Lembram do Joseph e o parceiro do Sebastian lá do primeiro The Evil Within? Então, galera, a Kidman, no primeiro jogo, ela deu um tiro no Joseph. E desde esse momento que ele toma esse tiro, ele já não aparece mais no jogo. Então muitos acreditavam que ele teria morrido. Mas no The Evil Within 2, quando a gente pega todos os chips coletáveis lá de filme, existe uma foto de Joseph e a conversa do Sebastian é essa aqui com a Kidman. Joseph, meu parceiro, meu amigo. Sebastian, ligando de novo tão cedo, o que foi? Depois de todo esse tempo, tem uma coisa que nunca falamos a respeito. Que sinistro. O que é? Não o que é. Quem? Joseph. Certo. Eu sei que você respeitava o Joseph e que ele sentia o mesmo em relação a você. Nunca tive a oportunidade de me redimir por isso. As coisas ficaram confusas depois de Beacon. Eu devia ter tentado conseguir respostas sobre o que aconteceu. Quer dizer, eu sei o que aconteceu. Não se preocupa. Não posso te culpar pelo que você fez. Mas ainda me culpo pela morte dele. Não precisa fazer isso, Sebastian. Por que não? Prefere que eu culpe você? Foi você que matou ele, de fato. Não, não matei. Eu vi você atirar nele, Kidman. Eu sei que sim, mas... Mas o quê? O Joseph não morreu. O quê? Você tá... Não. Não, não pode. O que aconteceu com ele? Cadê ele? É uma longa história. E assunto pra outra hora, quando nós dois estivermos seguros. Apenas saiba que você não precisa mais se culpar pela morte dele. Tenho que ir, Sebastian. Vamos acabar isso e conversamos depois. É. Pode apostar que vamos conversar depois. Viram só? Ou seja, Joseph está vivo, só que não sabemos o que aconteceu com ele. Isso aí ficou em aberto. Eles muito provavelmente devem ter conversado sobre isso daí, antes do jogo mostrar pra gente aquela cena final do Sebastian indo embora com a sua filha. Então isso só mostra que o Shinji Mikami, o John Johannes e a Bethesda em si tem algum plano pro personagem. E pra complementar tudo isso, temos a cena final pós-créditos que mostra a máquina do Stain ligando sozinha. E dá pra perceber que se passou muito tempo ali, já que tá tudo meio que com teia, tudo com pó, vamos dizer assim, e não sabemos porque a máquina ligou do nada sozinha depois de muitos anos. Agora a questão que fica é, The Evil Fiend 3 vai se passar muitos anos depois ali do final do segundo jogo? Ou ele vai seguir com a Kidman como protagonista, já que ela termina indo embora e com um rosto meio sério até? Já que também existe a teoria de que a Mobius que eles destruíram não era meio que toda a organização. E sim apenas uma Mobius que existe entre várias que estão espalhadas pelo mundo. Será que Kidman foi resolver esse problema do Joseph? Quem será que religou a máquina do Stain? Será que foi a própria Mayra que tá dentro do Stain até hoje? Ou foi alguma outra pessoa de fora? Quem será o protagonista de The Evil Fiend 3? A Kidman? O Joseph? Ou se não levando em conta que terá um time skip no The Evil Fiend 3? Será que é a Lily, a filha do Sebastian, já crescida? Já que eu particularmente não acho que será o Sebastian, galera, porque eles já exploraram todo o personagem nesse segundo jogo. Algo que não tinham feito muito bem lá no primeiro. Aqui no segundo jogo a gente teve o passado dele, toda a história dele, toda a parte emocional dele, toda a sua parte mental também foi explorada. O cara já sofreu o suficiente, então eu acho muito difícil que eles vão trabalhar com o Sebastian de novo, ainda mais depois desse final aí do 2. Fora que ele estaria muito mais velho se tiver realmente esse time skip. Claro que levando em conta a idade do Joseph e também da Kidman, eles estariam mais velhos também. A Kidman é um pouco mais nova do que o Sebastian. Mas ainda assim, se levar em conta um time skip, então supostamente seria a Lily a protagonista. Por isso que eu tô levantando essa teoria aqui pra vocês, já que eu vi muita gente comentar sobre isso nesses últimos anos. E aí, quem que vocês acham que vai ser o protagonista? A Kidman? O Joseph? Ou a Lily? Isso não levando em conta o Sebastian, tá bom? Se algum de vocês acha que ainda vai ser o Sebastian, então comenta aí o porquê que vocês acham isso. E temos um mistério também do personagem Sykes, que trabalha pra Mobius. Se vocês fizeram a missão secundária dele no The Evil Ifim 2, sabem que no final ele entra na máquina e coloca pra ele sair lá daquele mundo e voltar pro mundo real. Só que no final ali da missão, a da cutscene em si, né, que ele entra na máquina, mostra lá um arquivo do computador em áudio que o Sebastian descobre que aquela máquina ali não estava funcionando 100% bem. E tinha apenas 25% de chance da pessoa que usasse ela voltar pro mundo real. O Sebastian até fica preocupado e torce para que Sykes tenha conseguido escapar dali. Então esse é mais um personagem que pode retornar num futuro The Evil Ifim 3, já que a gente não sabe qual foi o destino dele. Eu vou torcer pra que ele tenha escapado, galera, que ele foi um personagem bem legal no The Evil Ifim 2, mesmo sendo secundário. Olha, cara, eu sei o que eu tô fazendo, tá? Talvez seja melhor esperar um pouco. Me ajude a encontrar a Lily. Aí podemos achar outra saída daqui. Sinto por você, cara. De verdade. Mas tô fazendo melhor por você, deixando essa cápsula operacional. Tudo bem. Se você tá dizendo... Me deseje sorte, Sebastian. Valeu, cara. Deixei uma coisa pra você ali pra me ajudar. Não vou precisar no lugar pra onde eu vou. Te vejo do outro lado, Sebastian. Ele se foi. Acho que funcionou. Nossa trincativa de usar a cápsula do STEM como saída de emergência foi declarada um fracasso. Apesar da chance de 25% de sucesso, a decisão foi de descontinuar a pesquisa. Uma em quatro cobaias fizeram a viagem com sucesso. As outras três só... deixaram de existir. Acreditamos que as outras 75% foram perdidas em um subnível desconhecido do STEM. Um sonho dentro de um sonho. Do qual não há retorno conhecido. Devido ao número de fatores desconhecidos... O experimento foi abandonado. 25% de sucesso? Não vou arriscar a vida da Lily assim. Espero que o Sykes esteja no mundo real. Uma em quatro chances. Talvez ele tenha sorte. Voltando para 2023, vocês lembram que foi lançado aquele jogo da Bethesda, o Hi-Fi Rush? Pois é, galera. O diretor do jogo é o John Johanas. O mesmo cara que o Mikami deu moral para ser o diretor principal de The Evil Within 2. E quando a gente está jogando o Hi-Fi Rush, em uma certa fase, aparece um robô lá do Joseph e do Sebastian, lado a lado. E ali perto tem uma telinha escrito, sequência para uma franquia popular de jogos de survival horror é anunciada. Ou seja, galera, eles meio que fizeram essa brincadeira aqui, mas eu acredito que exista sim uma vontade do John Johanas e da Bethesda em si de fazer uma sequência para The Evil Within. Ainda mais depois de toda a boa evolução que o segundo jogo teve e das boas críticas comparado ao primeiro. Que lógico, não chegaram na perfeição, mas foram críticas melhores. Mesmo com as vendas abaixo do primeiro jogo. E bom, eles acabaram lançando também aquele jogo chamado Ghost Warrior Tokyo, que foi o Shinji Mikami e também o diretor. Tem um vídeo no YouTube do Blader Coyote que diz que esse jogo seria The Evil Within 3, mas que em algum momento do desenvolvimento eles mudaram de ideia. E lá ele explica os motivos, que a Bethesda não estava passando por um momento muito bom, estava um caos e eles acabaram meio que mudando de ideia para não prejudicar a franquia. E foi a melhor decisão que eles tomaram. Eu recomendo ver o vídeo dele que é muito bem explicado, tá bom? E vocês vão entender toda a situação. Agora a situação da franquia é o seguinte, galera. Em 2023 o Shinji Mikami saiu da Tango, ou seja, ele deixou a Bethesda para abrir seu próprio estúdio. A franquia agora está na mão da Bethesda e do John Johanas. Só que isso não significa que a franquia morreu só porque o Shinji Mikami saiu. Até porque Resident Evil continuou sem o Shinji Mikami e continua até hoje. Então isso não significa que The Evil Within não vai ter mais jogo. Mas que eles estão esperando o momento certo e quem sabe até trabalhando secretamente no terceiro jogo. O que nos resta agora é esperar para saber do rumo da franquia e o que eles vão fazer após o final de The Evil Within 2. E torcer para ser o John Johanas encarregado e não colocar algum random que nem entende da franquia. Para quem não confia no John Johanas ou não sabe do histórico dele, foi ele que trabalhou naquelas DLCs da Kidman do primeiro The Evil Within. Foi por isso que ele ganhou uma mural com o Shinji Mikami para trabalhar no segundo jogo como diretor principal. Então eu realmente não vejo motivo para não confiar no trabalho do John Johanas. Já que no próprio Hi-Fi Rush o cara se mostrou muito bem capacitado também com a equipe dos devs. E nesse ano de 2024 o primeiro jogo da franquia vai estar completando 10 anos de lançamento galera. Então se não sair nada por agora o jeito é continuar aguardando que em algum momento eles vão retornar com essa franquia. Já que ela não é uma franquia de se jogar fora e ainda dá para continuar ela por um tempo. Bom é isso galera, espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Comenta o que vocês acharam para a gente trocar uma ideia bacana nos comentários. E nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, até a próxima e tchau tchau.